Não é suficiente dizer que as palavras de Jesus estão acima de todas as palavras humanas. Não é suficiente ressaltar as palavras de Jesus com tinta vermelha entre as demais palavras das Escrituras. Quem tem uma Bíblia assim? Vários de nós. Não é suficiente atribuir a bem merecida honra a essas palavras atemporais. As palavras de Jesus, queridos, devem ser lidas e ensinadas com ousadia. Os pregadores que ignoram as palavras de Jesus da maneira como as igrejas estão fazendo ultimamente, pessoalmente falando, eu acho que estão cometendo um grande erro. Raramente. A maioria dos pregadores mencionam as declarações genuínas que Jesus fez. E muitos deles têm razão suficiente, razões para não pregarem sobre a salvação, céu e inferno. Por quê? Por que não pregam sobre salvação? Porque não são salvos. Por que não pregam sobre o céu? Porque não vão para lá, não creem na realidade espiritual do céu. Nem pregam sobre o inferno, pois eles temem o inferno. E às vezes são os próprios demônios, ou seja, mensageiros caídos em muitos púlpitos. E às vezes são os próprios demônios, ou seja, mensageiros caídos em muitos púlpitos.